Olá, meu nome é João Henrique, sou diretor de criação da Forasteiro. No vídeo de hoje eu vou passar para vocês simplesmente o melhor site que eu conheço e que eu acho que é o que existe para tu obter ícones para os teus projetos. Vamos aprender? O nome desse site inspirador que a gente utiliza todos os dias aqui na Forasteiro é denownproject.com. Dentro desse site, que é como se fosse uma grande biblioteca de ícones, os quais todos são feitos por designers independentes que colocam os seus trabalhos dentro do site, tu vai poder procurar por o que tu quiser, podendo encontrar ícones para os seus cartões de visita, para a papelaria da tua empresa, para os seus clientes, para os seus trabalhos de arquitetura e no nosso caso a gente utiliza muito nas nossas apresentações de trabalho. Toda vez que a gente quer fazer uma relação visual com alguma ideia, além do uso de fotos, a gente faz uso de ícones, porque eles conseguem transmitir com mais simplicidade e também com uma certa leveza o conteúdo que tu deseja comunicar para o teu público. Para utilizar é muito simples, só coloca ali na barra, procura pelo ícone e na hora de baixar vai ter duas opções. Uma delas é para tu dar créditos para o criador. Se tu for utilizar essa opção, tu vai poder utilizar gratuitamente, só não esquece de botar os créditos em algum momento, certo? E tu também pode pagar uma cota mensal para tu poder utilizar sem precisar citar os inventores dos ícones. Essa foi a dica de hoje, espero que gostem muito desse site. Eu não tenho nem como botar em palavras o quanto a gente utiliza ele. Ele é muito bom, ele é muito inspirador. Abraço e sucesso!